Ontem Mais uma vez nos despedimos Mais uma vez nós sentimos A tristeza de partir Ontem Aquele beijo verdadeiro Vendo sob o nevoeio A aurora surgiu Nós dois Nossos destinos compreendemos Um sem o outro não vivemos Não adianta insistir Se estou distante você chora Desde a todos que me adora Que não fique mais sem mim Distante também choro de amargura Quase as margens da loucura Do começo do meu fim Anjo Que horas lindas nós vivemos Só nós dois compreendemos Nossa história singular Anjo Anjo Você me entende Eu a entendo Deixe o mundo remoendo Fale quem quiser falar Para nós Tudo será grande mentira O próprio mundo não nos tira O direito de amar Se estou distante Se estou distante você chora Diz a todos que me adora Que não vive mais sem mim Distante também choro de amargura Quase as margens da loucura No começo do meu fim